Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Pouco a pouco passou, faz seu vagabundo Dá-se a volta ao meio e dá-se a volta ao mundo Diz-se que o passado está moribundo Bebe-se o alito no copo sem fogo E vem-nos a memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida E aí então que amigos Nos oferecem leite Entre-se cansado e sai-se refeito Luta-se por tudo que se leva a peito Bebe-se e come se alguém nos diz bom proveito E vem-nos a memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Depois vem o sassuzio e o corpo fraqueja Olha-se para dentro do sassuzio e o corpo fraqueja Quando peço descanso e curto o desejo E apagam-se doidas no mar de cervejo E vem-nos a memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida E em fim de uma escolha faço um desafio E enfrenta-se a vida da fio e do avião E navega-se sem mar, sem ver no navio Bebe-se a coragem, tem o corpo vazio E vem-nos a memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida E entre tanto tempo fez cinça da praça E a outra mané cheia virada mané vaza Nasce um novo dia no braço outra rosa Brinda-se aos amores com o vinho da casa E vem-nos a memória uma frase batida Canta Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida A melhorar nitidamente Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Boa noite, muito obrigado 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 Boa noite, muito obrigado